Tudo que a gente faz é por ela, é por Gaia. Um porquê? Tudo o que fazemos é em honra à Terra. Essa Terra, quem nos acompanha já sabe, essa Terra com T maiúsculo e T minúsculo, Terra como esse organismo onde habitamos juntos, como terranos que somos. E Terra como elemento fecundo onde a gente produz o nosso conhecimento em continuidade com ela. Muito bem. Uma referência, claro, à querida de sempre. Vou trazer aqui. Não sei nem se vou conseguir. Vou pegar. Olha ela aqui. Tudo o que faço, vou mostrar para o povo do Instagram. Eles não têm imagem, não é, gente? Olha a imagem aqui da tese. Ela. Eu quero, eu quero muito que todas as nossas pesquisadoras, das nossas pós-graduações, tenham a paixão que eu tenho pela minha tese. consigam, a partir daquilo que elas produzirem, viver fecundamente a partir do seu conhecimento. Eu, desde que entrei no doutorado, tenho essa vida da tese que se prolonga, que se multiplica, que tem devires ativos constantemente, que vai comigo para minha aposentadoria. A partir dessa tese, eu vou também para lá, na aposentadoria, ampliando os conceitos, orientando pesquisadoras junto dela. E ela é múltipla. E é assim que eu gostaria que vocês, nossas pesquisadoras, mesmo que seja um artigo que você venha a fazer, que você tenha essa paixão, que isso que você produza conosco, alimente a sua alma para sempre. Para sempre. Muito bem, eu agradeço a oportunidade da minha tese. E eu agradeço, em especial, a minha orientadora, Sônia Maria Clareto, da Universidade Federal de Juízo de Fora, que me permitiu ser quem eu sou hoje. Muito obrigada, Soninha.